Eu aproveitei o espaço das pessoas que tiravam o corpo do caminho para não querer fazer as estrelas de primeira grandeza. Não, eu faço. Eu posso citar como exemplo a reportagem de polícia. Por que eu fui fazer reportagem de polícia? É isso que eu queria saber. O que deu na tua cabeça, Jota? Uma certa vez, na época, a Adjessi Soares, não sei se você lembra do Adjessi. Não. A Adjessi era chefe de reportagem da Rádio Jornal. Então, o que ocorre? Estava faltando matéria de polícia para o jornal, aquele negócio todo, PVP. E aí ele disse, já sei quem vai fazer. Porque todo mundo tirando o corpo do caminho. Ninguém quer se meter nessa bronca, né? Jota, vem cá. Goi. Aí ele disse, rapaz, tu tem uma cara de repórter, de polícia, da bexiga, lixa, né, porra? Aí eu disse, é, é. Então, tu vai lá, a partir de hoje, você vai ser um repórter de polícia da Rádio. Tu vai lá para o HR agora, vai pegar umas matérias que a gente não tem. Foi dessa forma que eu fui parar no hospital da restauração. Era boletim, era? Era boletim. Eu revolucionei a notícia policial porque o HR estava sendo inaugurado, tinha sido construído naquela época, tá certo? E eles estavam acomodando os departamentos ainda, tá? E ele estava sendo, já tinha sido inaugurado para serviços de alta complexidade, mas ainda faltavam algumas coisas. Eu acompanhei toda essa movimentação lá no hospital da restauração e o doutor Aldo Moda, que era o diretor do hospital, né? Como não tinha lugar para a gente ficar, eu ficava, eu colocava o equipamento pré de transmissão da rádio sob a rampa de acesso para a emergência e eu tinha uma boa quantidade de cabo, coisa e tal, lá com microfone para poder correr e fazer o outro charro lá em cima ou fazer alguma entrevista. Outra coisa, naquela época, fazer entrevista com as pessoas, com vítimas, com tudo. Então, quem inventou essa história? Fui eu, que eu chegava assim, eu não tinha nenhuma orientação didática sobre como procedeu o ético, ou seja lá, o que danado foi, eu queria a notícia. Eu queria a notícia. Tu está falando de que época, Jota? Isso, já no final da década de 60. 68, por aí. Essa faixa foi, 67, aí pronto, porque logo depois que eu fui servir o exército, aquele negócio todo, foi a época da ditadura, né? Então, quando eu saí do exército, eu me dediquei única e exclusivamente à rádio, porque antes eu fazia como frila, está entendendo? Está mandando Maxi Música, aquele negócio todo, BBP, não é? Naquela época. Aí pronto. Mas depois que eu terminei meu tempo de exército, aí foi quando eu fiquei trabalhando em rádio. E aí E aí E aí